Somos o portal do tempo Guardiães da raça pagã Somos pajé e tupã Na mística Guarani Somos a lança tupi Moldada em forja de luz Siluetas da própria cruz Ídolos de guerra e paz Onde o futuro se faz Honrando a cor da bandeira Somos a elite guerreira Nós somos os Muripaz Um grito, um brado, sangue, a terra, missões em guerra na luta fria Lança as garruxas, flechas, espadas, sangra lororas, parindo os diga Olho com sangue, o chão vermelho O próprio seio da raça nativa Corre nas veias, desde barrancas O rubro, o pão, vai a sepa viva E pra tem flama se faz cultura Toda bravura, todo heroísmo Morrendo história É um verso um tanto Eu trago um tanto nativismo O chão que é ver se sepultura Do ancestral Guarani Do ancestral Guarani Eu quero ver se sepultura Do ancestral Guarani O ano é passo preto O ano é passo preto Passarinho de verão Ai, passarinho de verão Ai, ai Quando canta A meia-noite Quando canta a meia-noite Dá uma dor no coração Ai, dá uma dor no coração Ai, ai O ponte nove caiu nesta casa Tanta gente ninguém viu Morreu o infeliz passarinho Dentro de sua gaiola Ai, ai Meu nome não vale nada Adeus meu bem Vou-me embora Chimarrida diz que tem O cabalalazão O cabalalazão Chimarrida diz que tem O cabalalazão O cabalalazão É mentira Da chimarrita não tem nada Anda de freio na mão É mentira Da chimarrita não tem nada Anda de freio na mão Da chimarrita Escu adolescents É mentira E por aqui Uma cerve 거 É mentira Quem falar da Chima Rita, quem falar leva o fim que ela levou Balai o meu bem, balai o sinhá, balai o do coração Moça que não tem balai o sinhá, bota a costura no chão Eu queria ser balai, balai o queria ser, para andar dependurado na cintura de você Eu queria ser balai, balai o queria ser, para andar dependurado na cintura de você Balai o meu bem, balai o sinhá, balai o do coração Moça que não tem balai o sinhá, bota a costura no chão Entreveros, peleias de adagas, rufar de tambores Que cadenciaram as cavalarias, que fizeram do Pampa as demarcações E tudo renasce na dança dos facões E tudo renasce na dança dos facões Vem a seu mestre chula, seu chuliador E dá uma paradinha para o tocador Vem a seu mestre chula, que chulia bem E dá uma paradinha para mim também 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 Novamente o poder da serpente com o Iguazú E dá uma paradinha para mim também também E dá uma paradinha para mim também Vou chamar do patro, ouvir minha voz do Aradim Vou chamar do patro, ouvir minha voz do Aradim Do patro, 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 patro Eu quisera tornar a ser aquele ser que vivia Você está no Guarani Eu quisera ter novamente o poder Da serpente com o açougou de mim Vou pedir então a Ianga Faça eu de enfeitiça, quem tem lua que destrua Teu amor, quem tem lua que destrua Teu amor Eu não sei se o homem é coisa da terra que se faz nube Ou coisa do céu que se faz rio Eu sei que o homem e água tem destino de terra Eu tenho tantos irmãos que não posso contar Eu tenho tantos irmãos que não posso contar E assim seguimos andando curtidos de soledade E assim seguimos andando Eu tenho tantos irmãos que não posso contar 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 Amor lhe chama fortuna, eu lhe chamo indiferencia Porque nunca os amores conseguimos despondência Hermanos son os varones porque devuem o coração Hermanos son os varones porque aparenta o que elas querem Hermanos son os varones porque devuem o coração Hermanos son os varones porque aparenta o que elas querem Anda chinita y anda a perder a vida, perder a cama Anda chinita y anda a perder la vida, perder a cama ¡Ahora es la chacarera, hermanito! Música Vienes el de primera y te arrecasco colgando Que a cualquier momento viene la polvadera bailando Los que bailan acabando cuidado con la galera Pero Juan Carlos le mate junto a sus patas trasera Música Me gusta el sonido de Pombo Leguero En el zapateo del malambo No sé que tiene al malambo que hace fecho de pasión Cuando yo bailo el malambo repica mi corazón Música A ver el zapateo de los machos Música 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 Tranquilo, num mar, cheguei, por toda a querencia andei caminhos, palçadas, léguas, marcas que eu deixei na estrada da vida eu sou, teu pelo tão boacieiro Repontando as marcas que o destino me apartou Repontando as marcas que o destino me apartou Que vida flauteada é a do tropeiro A minha morada, sempre da Deus O topo da estrada, peço de sabores Trago das pousadas, mochilas de amores 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 Que me importa que sejas de outro Se me queres e te quero É a melhor razão pra que tu sejas minha Eu tenho um pinho manso de garupa E uma adaga voluntária na bainha E há de ser como tu quiseres E Deus quiser Remendos de lua clara Doce aroma do jazmim Entraram pelas persianas O dia em que eu disse sim Nem o vento nas ramagens Nem as águas murmurantes Nem mais suspiros e juras Que os nossos corpos amantes Cavalga com furia de homem E o mais louco se o difera Minhas seis marias de encantos E tuas legoas de espera Cabalga com furia de homem E o mais louco se o difera Minhas seis marias de encantos E tuas legoas de espera A mei do cair da noite Ao cantar da pasarada O suor ascendia a estrelas Nos lençóis da madrugada Primeiro amor foi em mim Sal de lágrimas no escuro É para sempre É para sempre meus lábios Sabor de figos maduros Cabalga com furia de homem E o mais louco se o difera Minhas seis marias de encantos E tuas legoas de esperas Cabalga com furia de homem E o mais louco se o difera Minhas seis marias de encantos E tuas legoas De esperar De esperar O vento norte a suliava O dia era mormacento E eu que não gosto de vento Já levantei meio azedo E louco por um enredo Fui gritando com o tostado Que pateava atravessado Querendo negar o estril Qualquer mau jeito é motivo Quando o santo tá virado Nem aquentei a cambona E não mais um que numupa Fui a mala de garupa Garrei a guampa de canha E saí cheio de manha Procurando a Josepinha Não vê que a diabo da China Inventou de posar fora E eu perdi a roseta da espora No rastro dessa maneira Fiquei que nem touro osco Troteando de longo duro Na guampa não tem o furo E sonho de um meio touro Pra aguentar desaforo Por coisas do coração Se me criei como tião Se me criei como tião Vivendo meio a trompasso Não vou perder o compasso Por China sem compaixão Pois que se mande a lacria E não volte mais ao ninho Quem sempre virou sozinho Não estranha a solidão E potro que arredomão Não se doma com buçal Quanto mais índio, bagual Aborteiro, cruzareio Pois ninguém me bota freio E muito menos o bocal Mas acontece que o amor É como o vício Sempre enreda um cantor E a mim me agrada O cheiro da flor Que perfuma a solidão E por ter vivido em galpão Tive tempo pra pensar China com brilho no olhar Tem fogo no recarém Não se amarra por ninguém E vive sempre a procurar Vai daí meu companheiro Cada coisa em seu lugar Deixa o vento soprar E a China com seu capricho Pra isso existe o bolicho Tragos de canha, guitarra Pois o amor é como farra Ninguém gosta que se acabe Mas qualquer chinoca sabe Quando o piálo é decuxar Meu destino mal domado Tão sofrenado pela vida fora Não tem buçal nem maneia Já cortou bem Eu te ligo na espora Mas o teu olhar ginete Tem um jeitinho para lançá-lo Com os tentos dos teus cabelos Trançaste as rédeas dos meus desejos Com os tentos dos teus cabelos Trançaste as rédeas dos meus desejos Meu destino mal domado Tão sofrenado pela vida fora Não tem buçal nem maneia Não tem buçal nem maneia Não tem buçal nem maneia Já cortou bem Eu te ligo na espora Mas o teu olhar ginete Tem um jeitinho para lançá-lo Com os tentos dos teus cabelos Trançaste as rédeas dos meus desejos Com os tentos dos teus cabelos Trançaste as rédeas dos meus desejos E hoje eu te ver bailando Vou levantando por toda a sala Sou o pó no chão batido Que o teu vestido rodar em bala Sou o pó no chão batido Que o teu vestido rodar em bala E hoje eu te ver bailando Vou levantando por toda a sala Sou o pó no chão batido Que o teu vestido rodar em bala Sou o pó no chão batido Que o teu vestido rodar em bala E hoje eu te ver bailando E hoje eu te ver bailando Vou levantando por toda a sala Sou o pó no chão batido Que o teu vestido rodar em bala Sou o pó no chão batido Sou o pó no chão batido Que o teu vestido rodar em bala E hoje eu te ver bailando Vou levantando por toda a sala Sou o pó no chão batido Que o teu vestido rodar em bala Sou o pó no chão batido Sou o pó no chão batido Que o teu vestido rodar em bala Sou o pó no chão batido Que o teu vestido rodar em bala Sou o pó no chão batido Que o teu vestido rodar em bala Sou o pó no chão batido Graças, meu grande gaúcho, por me permitires o luxo de haver nascido em ti Querer-se a ver onde começa a bátria, chão, Deus, terra imensa que me deu a luz Que me viu sorrir, que me viu sofrer, que me viu sonhar o meu sonho maior E que eu depois há de guardar a minha cruz Eu quero que o cântico que em alma nasce, seja ouvido pelos rincões do tempo Para que eu possa ser grato, a glória infinita de haver nascido em ti Gaúcho eu sou, nasci feliz Nesta terra formosa eu testou, sob o céu do meu lindo país E lá de fora, sou lançador Só não pude laçar até agora, ô meu amor Só não pude laçar até agora, ô meu amor Gaúcho forte, pra querer se abordarei O potreiro dos teus olhos nunca mais me apartarei Gaúcho forte, pra querer se abordarei O potreiro dos teus olhos nunca mais me apartarei Amigo boleia perto, puxa e bando e vá sentando Descanse a paia na orelha e o crioulo vá picando Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cebando Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cebando Foi bom você ter chegado, eu tinha de lhe falar Um gaúcho apaixonado, precisa desabafar De nada fugiu de casa, com meu amigo João Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde vou em um segundo, quando começo a pensar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começa a cantar? Piazito Carreteiro De bombacha remendada Vai cantando pela estrada A canção do boi barroso Que a tradição lhe ensinou Piazito Carreteiro Piazito Carreteiro Busco amigo e companheiro Que nunca teve infância Pois não pode ser criança Porque a vida não deixou Piazito Carreteiro E cantando lá você vai Piazito Carreteiro Piazito Carreteiro Piazito Carreteiro Vou-me embora, vou-me embora, prenda minha, tenho muito o que fazer Tenho de parar, odeio prenda minha, nos campos do bem querer Tenho de parar, odeio prenda minha, nos campos do bem querer Tenho de parar